O que danado é isso, hein? O que danado é isso, hein? Opa aí, opa aí. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal FicaVeixo. E hoje estamos aqui para gravar o eclipse do sol. É o solá. É o que? Olha a galera que tá aqui, ó. Hoje a missão é... é o que? É o eclipse do solá. É o eclipse do solá e piscina. Logo após a vinheta. A gente sabe, né galera, que não pode olhar diretamente para o sol. Então a gente vai usar essa plaquinha aqui, né? O pessoal recomenda aí que o pessoal use a máscara de solda na frente da lente da câmera aqui para ver se a gente consegue fazer algum registro. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Beleza galera? Vou ali para cima, galera. Vou tentar gravar ali em cima porque o prédio ficou na frente, ó. E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal